Olá pessoal, tudo bem com vocês? Queimador, vamos para mais um vídeo sobre queimadores a gás, pessoal. Está com um queimador aqui, pessoal, esse é um queimador para lavanderia industrial, né? Precisamente esse queimador aqui, ele é feito para secagem de roupas. Eu vou só explicar um detalhe aqui, pessoal. Muitas lavanderias por aí, eles usam caldeiras, né? Caldeira, vocês sabem, que é aquela máquina que, através do aquecimento da água, ela gera um vapor. E esse vapor, né? Ele é usado como um dos elementos na propriedade de... Ele é utilizado para aquecer, né? Ele passa por uma serpentina e essa serpentina, né? Ela gera uma temperatura, né? E ela é sugada pelo exaustor por baixo. Então, pessoal, o que acontece é que muito dessas lavanderias, como ela é localizada mais dentro da área da cidade, né? E o pessoal reclama muito de fumaça, porque a caldeira, ela funciona através de lenha. Você queima a lenha, né? E gera aquela fumaça, né? E para essa lenha gerar o vapor. Aí, o pessoal não está mais usando esse tipo de aquecimento. Eles querem usar agora o queimador a gás. Então, justamente para que isso aqui foi feito, né? Aqui, ó. Apresento aqui para vocês. Aqui tem um tubo aqui, pessoal. Um tubo, ó. Esse tubo, ele é todo furado aqui, ó. Já, já, eu vou mostrar passo a passo para vocês, ó. Ele é furado, né? Aqui, ele tem um eletrodo, certo? Aqui, ó. Ele vai ter uma válvula de gás, né? E bem aqui dentro, já, já, eu mostro em mais detalhes, tem uma usina de ignição. Essa usina de ignição, ela serve para centelhar, para quando a válvula do gás abrir, aceder. Eu vou fazer isso aqui na prática, certo? A gente vai ver o passo a passo. Aí, o que eu vou fazer aqui agora é fazer esse teste. Porque eu terminei ele, né? E ficou parado aqui, ó. Mas agora eu quero testar, pintar e deixar aqui, né? E publicar ele para venda, certo? Então, ó. Pessoal, aqui tem um pequeno painel. Nesse painel, eu tenho um botão que vai ligar a válvula de gás. E tem um botão aqui, que eu vou pressionar para fazer a ignição. Então, válvula aberta, ignição. E que eu tenho fogo, né? Então, o momento que eu abrir aqui. Quando eu abro aqui a válvula, né? E o gás, ele passa por aqui, né? E quando eu centelhar aqui, através da centelha, ele vai fazer a chama aqui, né? Vai ter fogo aqui, certo? E eu vou terminar a ligação dele aqui, certo? Vou terminar a ligação para a gente acompanhar os detalhes aí. Beleza? Vamos aqui, ó. Ah, sim, pessoal. Esqueci, né? Que também tem essa mangueira aqui de gás, ó. Ela está prontinha para receber o botijão, né? É uma válvula de alta pressão. Aqui tem duas, ó. Tem essa daqui, ó. E tem essa daqui, ó. Essa daqui, né? Essa aqui, ela só abre e fecha, né? Eu estou com o cliente assim, ó. Essa, eu abro e fecho. Essa daqui, depois que você formar a altura da sua chama, você vai lá, regula que altura que você quer, não mexe mais. Para quando ele acender, já acender na altura certa. Você vai ficar mexendo só aqui, ó. Você liga e desliga por aqui. Então, vamos lá, ó. Vamos terminar aqui a ligação. Deixa eu ver como é que está aqui. Esse carro aqui, eu fiz ele para movimentar justamente isso. Aqui tem uso de ignição. Eu vou mostrar um outro tipo de uso de ignição, pessoal. Aqui também é uma uso de ignição. Eu compro ele através da Shopee ou do Mercado Livre. Usino, né? Tem um outro. E aqui eu tenho outra válvulazinha aqui, ó. Uma outra válvula de gás aqui, ó. É tudo comprado fora, né? Porque aqui, se tiver, é muito caro aqui. A gente prefere comprar na China, em todo o que tiver mais barato. Então, está aqui, ó. Está para fazer mais um aqui. Então, pessoal, aqui, né? Aqui, né? Eu tenho um fio que vai levar um fase para cá, ó. Eu escolhi. Está para ver aí, ó. Eu escolhi esse marrom. Nesse cabinho aqui, ó. Tem três fios. Tem um marrom, preto e um azul. Aí, o que foi que eu fiz aqui, ó. Nesse preto aqui, né? Nesse preto, eu vou colocar a fase vindo para cá. Aliás, nesse marrom. Nesse preto, né? Vai ser o retorno lá que vai mandar ligar a usina de ignição. Por eu apertar aqui, ó. Por eu apertar aqui, ó. Vai fechar um contato aqui. E vai mandar atenção aqui para a usina de ignição. Já está bem aqui. Esse azul aqui, né? Ele vem para a válvula. Certo? Ele vem para a válvula. Então, quando eu... Ele é um botão fixo, ó. De uma posição, duas posições. Liga, desliga. Né? É baratinho aí. Você compra 10 unidades por 20 reais. Ó. Aqui, ó. E eu mando abrir essa válvulzinha aqui, ó. Então, ó. Na válvula aqui, eu vou ter um fio para neutro e um fio para fase. Então, o que eu vou fazer aqui, ó. Esse azul aqui, ó. Eu vou ligar ele aqui, ó. Esse azul aqui é o que vai abrir a minha válvula. E aí, ó. E aí, ó. Vou isolar aqui agora Aqui o outro fio que sobrou Vou ligar no neutro No mesmo neutro que está ligado Aqui no Que está ligado aqui Na usina de ignição Então vou só interligar aqui Vou abrir ele aqui Aqui é só para teste Não precisa Não precisa Vou partir aqui no meio Não precisa tanto detalhe De arrumação Isso tem que ser na hora que for instalado No cliente, aí sim, lá eu vou caprichar Tá Aqui Vou juntar aqui, passar a fita Nosso teste Passar a fita aqui Para não ter perigo de acidente Então é isso aí, já está ligado Aqui vai ser o plug Isso aqui é onde eu vou ligar lá na tomada Deixei bem comprido É para ele até lá Agora aqui pessoal Tem esse eletrodo Esse eletrodo aqui É onde vai sair a centena A gente vai ver isso aí E é ligado aqui na Na valdição Já já vou passar a câmera aqui E vocês vão ver Vou conectar aqui São dois Aqui o outro E o outro Agora eu vou ligar aqui Aqui é os ligados Eu vou passar agora a câmera aqui Para a gente ver Como é que está aqui Para vocês entenderem melhor Para quando eu colocar o botijão aqui E for fazer o teste Vocês já Saber o que está se passando Beleza? Vou passar A aplicação mais detalhada Certo? Está aqui O nosso queimador Está aqui Onde vai sair o gás Está nesse furinho Certo? Aqui É o misturador Entre gás e oxigênio Aqui dentro Tem um bico injetoso Aqui dentro Vou já mostrar a vocês Aqui está a nossa usinha de ignição Certo? Usinha de ignição Aqui a nossa válvula De gás Eletrodo Esse eletrodo Bem aqui Ele vai soltar uma faísca Certo? Aqui o cabo dele Esse cabo Ele vai ser ligado aqui Na saída Da usinha de ignição Vocês notam que Aqui é outro tipo De usinha de ignição Existem vários tipos De duas saídas Uma saída Desse lado aqui também Certo? Agora Deixa eu mostrar para vocês aqui Pessoal Aqui dentro Dentro desse tubo aqui Encaixado aqui dentro Tem isso aqui Ele aqui Ele é É um Pessoal chama de gicle Mas eu chamo de Bico atomizador Não chamo de gicle Tem vários domínios Então ele tem um furinho aqui Esse furinho aqui É onde vai passar o gás Ele é extremamente Bem apertado mesmo Não precisa de muito gás Passar A própria pressão Já dá uma vazão muito boa Certo? Aqui dentro Já vou tirar fora aqui Vou mostrar E aqui como eu falei O botão Que vai ser o nosso botoeiro Esse botão É só um botão Que vai e volta Eu aperto Vem Solta Volta Que é só para acender a usina Só para acender a usina E esse aqui Ele é fixo Que a volta E ficar aberta direto Certo? Bom Agora a gente vai fazer Um teste aqui Sem gás mesmo A gente vai ligar A válvula do gás E vamos escutar aqui A usina De ignição Já escutei Essa usina de ignição Aí Vocês vão ver A centelha Aparecendo aqui Bom pessoal Agora o foco Vai ser direcionado Somente para cá Vou ligar aqui Na tomada Está ligado na tomada Está ligado na tomada Está aqui o cabo Esse cabo aqui é longo Porque ele vai ficar na frente Na máquina lá Então você vai escutar Um pequeno barulhinho Aí Da Aqui da válvula Aqui Beleza? Olha o barulhinho Aqui da válvula Então Já conseguiu Já abrir a válvula Por aqui Agora escuta Esse aqui Está vendo esse aí? Esse aqui é da usina Ele está fazendo Uma citeria Zinha aqui Presta bem atenção Para cá Está abrindo um arco Zinha aqui Deixa eu aproximar Mais aqui Essa distância Aqui Tem que ser Mais ou menos Um dois milímetros Vendo aí Acho que dá Para enxergar Ele está fazendo Essa citeria Zinha aí Vou focar Mais direitinho Aqui Tanto esse lado Como o outro Vamos lá Vou apertar aqui De novo Então vocês Observem aqui Esse aí Já é suficiente Para a gente Fazer uma chama Aqui No momento Que eu abrir A válvula do gás E apertar aqui Só que na prática Lá pessoal Primeiro Eu aperto aqui E depois Eu abro o gás Por que? Porque quando eu Abri o gás O gás Já vai sair Por aqui Aí Vai ficar Acumulado Aqui de gás E quando eu acender Ele vai dar Explosão Não quero isso Então o que eu faço? Primeiro A centelha Depois A válvula do gás Então pessoal Vocês viram aí A gente vai Agora colocar O botivão aqui Para a gente ver A chama aqui Acendendo Certo? E vamos fazer A regulagem Aqui Vamos fazer A regulagem Aqui Da altura Do fogo Para ver Que mais ou menos Que altura Vai ficar Esse fogo Aqui Certo? Então Eu vou ali Pegar o botijão E colocar aqui Pessoal Aqui Aqui eu coloquei Duas abraçadeiras Que é Que é Para garantir Aqui Que vai Vazar Aqui Vamos abrir Aqui devagarinho Vou fechar Aqui A du Essa daqui Está toda aberta Vou fechar A viestra Já 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 Pessoal Já Pessoal Já Está se Mexendo Já Tem pressão Aqui Já Vou fechar Um pouquinho Para conferir Se a válvula Não está aberta Fechei Fechei a válvula Agora Vou abrir Aqui Um pouquinho Essa E um pouquinho Essa Então Vamos lá Um pouquinho E aí Pessoal, eu dou uma parada aqui, porque eu tinha que fazer um pequeno ajuste, mas aqui, veja bem, veja isso aqui. Vou ligar aqui, então já acendei aqui o fogo, vou só aumentar aqui agora. Entendeu aqui? Nesse daqui que eu regulo ele aqui, a altura. Eu vou ligar aqui, então eu vou ligar aqui. Então pessoal, o que vocês acharam aí? Fechei, agora eu vou ligar de novo. Então se você quiser fazer um queimador que nem esse, é assim que funciona o sistema, veja que eu gostei aí. Depois aqui vai ser só o ajuste aqui, aquela chama azul e tudo mais. Vou abrir mais um bico ali para ver o que está acontecendo, porque não é... Essa chama aqui não está perfeita ainda, então eu vou ajustar ela aqui, beleza? Então pessoal, é isso aí, se você gostou do vídeo, já deixa um like aí, se inscreva no canal e assista mais vídeos como esse. Algum comentário vai ser bem-vindo, beleza? Um forte abraço. Fui. Fui.